Olá pessoal do quinto ano, tudo bom? Saudades de vocês. Então, hoje nós vamos ver as professions ou jobs, que são as profissões ou os empregos. Vamos conhecer? Então, aqui nós vamos ter oito profissões. Surgeon, que é o cirurgião. Surgeon, nurse, enfermeira, nurse, doctor, médico ou médica, doctor, businessman, businessman. O businessman é o empresário, o homem de negócios. Todo mundo que trabalha em escritório, assim, é um businessman. Chef é o chefe de cozinha. Waiter é o garçom. Waiter. Bartender. Bartender é o atendente de bebidas. É uma pessoa... Aqui a gente tem pouco, assim, só nos pubs, tudo. Mas lá, assim, o garçom serve só comida. E o bartender serve o refrigerante, o suco, a bebida que é a pessoa que precisa usar. Sempre é separado. Pilot. É o piloto de avião. Pilot. Secretary. É a secretária. Secretary. Painter. Pintor. Painter. Detective. Nossa, chama a conta aqui, o detetive. Detective. Fly a tenor. Aeromoça. Flight a tenor. Teacher. Ah, essa vocês sabem, né? Ai, ai, ai. E lembrando que é teacher. Não teacher. Teacher. Astronaut. O astronaut. Astronaut. Arquitet. Arquiteto. Handyman. Handyman é uma coisa bem interessante. Você já ouviu falar de Maria Pio Liguel? É uma pessoa que faz concerto. Ele conserta a torneira, pingando, troca o cano, se precisar consertar um chuveiro, trocar uma lâmpada. Esses conceitos que a gente precisa fazer em casa. Quem faz os Estados Unidos e essa produção é o handyman. Construction worker. É o trabalhador da construção civil. O pedreiro. A pessoa que trabalha nos prédios. Os pedreiros nos prédios. Construction worker. Bellrocks. 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 É o atendente do hotel. A pessoa que abre a porta do hotel e leva a bagagem pra cima. Policy officer. É o policial. Policy officer. Boxer. Boxeador. Boxer. Mailman. É o carteiro. Mailman. 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 Então, hoje nós conseguimos estudar mais algumas profissões. Tem outras também no nosso livro. E hoje teremos atividades sobre as profissões do livro. Vamos fazer? Beijo vocês na próxima aula. Beijos. Kisses.